Itchigo vai se preparar para a última guerra, a guerra dos Quinces vs Shinigamis, que é o que a gente está curtindo no momento e isso está muito bom. Itchigo vai receber vários Ups da divisão Elite, entre elas a gente já viu aí a True Zanpakutu, sua Zangetsu original, que virou duas Zangetsu. Porém, Itchigo vai receber um Ups a mais, uma vestimenta real, uma vestimenta capaz de abrir as 72 camadas que separam o Palácio do Rei Espiritual da Soul Society. Mas Itchigo, ficou com essa roupa no final? Por que muda tanto lá na Saga do Inferno? Bem, para saber isso e muito mais, não deixe de conferir o vídeo de hoje é. Fala nação Blit, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Blit Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma curiosidade que me elevaram lá no Instagram, achei bem interessante, fizeram uma pergunta bem legal lá, perguntando, pô, Descer, o que aconteceu? Itchigo tem uma vestimenta nova, fica tudo diferente agora no último arco do Blit, porém, depois da guerra final e depois quando vem a Saga do Inferno, que a gente tem aquele one shot muito bacana, o Itchigo não tem mais aquela roupa de Shinigami tão diferente. O que será que aconteceu? Bem, pessoal, só lembrando para vocês que no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que se trata no mangá, como o Itchigo ganha essa roupa e de quem ele ganha essa roupa ainda. Então vai ter alguns spoilers. Como vocês sabem, a divisão zero não é uma qualquer divisão. Ela é preparada para várias coisas, várias ocasiões. Uma delas é o criador de Zanpactu, Nimaya, que mostrou para o Itchigo, cara, essa aqui é sua Saushi, sua essência, tá aqui sua Zanpactu. E Itchigo não só ganhou o seu poder Shinigami do seu holo, porém o seu poder Quincy também, né, fez um elo com o Itchigo, transformando assim dois poderes em uma única Zanpactu que a gente vai ver lá no final. Pois Itchigo ainda tem as suas duas Zanpactu citadas aqui pelo próprio Clube Outsider, onde o Tite Kube respondeu recentemente para nós que Itchigo tem ainda assim as suas True Zangetsu e ele pode separar aquela lâmina quando ele quiser. Pois ele lembrou para nós que a sua bainha, a bainha daquela Zanpactu é poder Quincy. Então o Itchigo pode lutar com duas ou uma Zanpactu. Só depende do Itchigo o estilo de luta que ele vai usar. Porém, Itchigo não ganha só uma Zanpactu agora no último arco do Bleach. Ele vai ganhar uma vestimenta totalmente nova, bem remodelada, bem bacana e eu achei bem interessante. Por que, pessoal? Existe a Senjumaru Shutara. Essa mulher simplesmente é a rainha da tecelagem. Ela é conhecida por ter mil mãos e trabalha tudo ao mesmo tempo. Ela tem uma velocidade incrível para construir vestimenta de Shinigamis. E não é só isso, pessoal. Quando ela cria a vestimenta tão especial, ela chama o Itchigo e fala assim, ó, garoto, vem cá. Eu vou criar uma vestimenta que não é normal. Além dela ter uma defesa muito poderosa, eu vou criar com a Okan. E o que é a Okan? Ela usa desde pele, ossos, toda, como se fosse uma matéria-prima, a divisão zero para criar, para criar essa roupa tão poderosa e para deixar Itchigo tão poderoso. Por quê? Aquela vestimenta do Itchigo se transforma a Okan do Itchigo. Ou seja, com aquela vestimenta, o Itchigo tem permissão para entrar e sair a hora que ele quiser do palácio do rei espiritual em direção a Solsusite. Mas não é algo tão simples assim. Lembro que Aise precisava de muitas almas, muito poder para criar alguém para ir até o palácio do rei espiritual. Imagine só o poder dessa vestimenta que a Senjumaru criou para o Itchigo, para ele quebrar as 72 barreiras e chegar até a Solsusite, na grande batalha final. Porém, temos que deixar claro aqui o seguinte, essa é uma vestimenta especial naquela ocasião para Itchigo usar até, digamos assim, destruir sua vestimenta. É a mesma coisa com uma roupa de capitão. É um acessório. Não é uma roupa original que os Shinigamis têm quando eles se transformam em alma. Que é uma roupa de Shinigami, uma roupa comum de Shinigami. Aquilo ali é uma roupa especial, é um up que o Itchigo recebeu de Senjumaru. Mas a guerra final não vai ser nada fácil. Itchigo vai lutar com um deus, contra um deus, que é o Rei Quincy. E nessa batalha final, pessoal, Itchigo vai acabar não só com a sua Zanpactu, mas a sua roupa não vai aguentar tamanho, poder de tamanho, ataques que ele vai receber. Porém, a roupa é muito eficaz e fez com que ele lutasse com vários Quinces e batesse de frente com um cara que estava poderosíssimo, que era o Rei Quincy. Até um certo momento, destruir por vez, como a gente viu lá na última batalha de Itchigo verso Yuhabá. A partir daí, Itchigo usa seu poder ao máximo, defende poderes que podem destruir praticamente como o próprio Rei Quincy diz ali, destruir o universo Bleach. E a vestimenta, claro, vai chegar uma hora que não vai aguentar. E o Itchigo vai voltar para o seu traje original, que é o seu traje de Shinigami. E lembrando só para vocês que a Bankai do Itchigo transforma também os seus trajes. Ela traz aquela modificação na sua forma Bankai. Sua Zanpakutu muda, mas o seu traje de Shinigami também muda. Mas aí é o poder da sua Bankai. Então, na Saga do Inferno, vimos o Itchigo ali com o seu uniforme padrão, uniforme comum de um Shinigami, um simples Shinigami. De simples Itchigo não tem nada. Por isso que ele não tem mais aquela vestimenta que Senjumaru fez para ele. Era algo, era uma relíquia que ele tinha que usar na grande batalha final. E o Itchigo usou, digamos assim, ao máximo, até não sobrar mais nada lá. Beleza, pessoal? É isso aí. Para saber mais sobre o Universo Bleach e o futuro da série, não deixe de acompanhar aqui. Tem alguma dúvida sobre esse grande universo? Quer ver a sua dúvida se transformar em vídeo? Não deixe de me trazer lá no Instagram. Muito obrigado e Bankai. Ah, deixou? Ketsuga tem show e like na inscrição aí. Até o próximo vídeo aí. Bankai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto